E aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como você tirar a vibração do seu leitor de impressão digital, do seu smartphone da Motorola. Vale lembrar de início que esse procedimento, eles vão pegar aí nas versões do Android 8.1. Eu não testei em outra versão, talvez não funcione, mas se tiver no Android 8.1 o seu aparelho, você pode fazer o procedimento que pega de boa. Então vamos lá. Aqui no seu smartphone, pessoal, você entra aí no Moto Ações, ok? Você procura aqui, no meu caso tá aqui, é o nome só Moto. Aí você clica. Chegando aqui, você clica nessa opção aqui, Moto Ações, aqui na setinha para baixo, para expandir as opções. Aí você clica e pronto. Agora você vem na opção navegação em um toque, que é a opção aqui, ó, onde você coloca os botões virtuais ou tira, né, para colocar aqui no leitor de impressão digital, beleza? Aí você clica nessa opção. E aqui, ó, pessoal, nessa tela, aqui embaixo, temos a opção vibração do sensor de impressão digital. Tá vendo essa opção aqui embaixo? É a vibração. Se tiver marcada, ele vibra. Se não estiver, não vibra, ok? Aí você desmarca essa opção e pronto. Agora, aqui, ó, a vibração do leitor sumiu totalmente do seu dispositivo. É, aqui, pessoal, infelizmente, ela só não tira, né, a vibração quando você bloqueia e desbloqueia o dispositivo. Mas a vibração que tinha, né, quando você mexia aqui no smartphone, foi removida. E é isso, o vídeo de hoje é bem simples. Já tinha até postado esse vídeo lá no outro canal que eu tenho, que é o Android 4L. Lá talvez eu vá parar com os vídeos, mas, enfim, eu queria mostrar para vocês esse procedimento aqui no canal principal. É nóis, falou-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!